Bom dia a todos e a todas, quero cumprimentar Quero cumprimentar o nosso querido deputado Rosenberg e toda a sua equipe Cumprimentar o nosso presidente da Câmara, Márcio E em seu nome todos os vereadores aqui presentes Todos os nossos secretários, Garrafão Dizer a vocês que são assim dois dias de muita emoção De muito movimento e alegria em nossa cidade Pois estamos realizando o 12º Festival de Motocroz em Floresta Azul Em comemoração aos 57 anos de emancipação da nossa querida cidade Quero agradecer a presença de todos os pilotos Que vieram de várias regiões e de outros estados Floresta Azul abraça cada um de vocês e sejam bem vindos à nossa cidade Quero agradecer a nossa comunidade Que desde ontem tem nos prestigiado Vindo aqui Participando ativamente desse evento Agradecer a todos os visitantes Agradecer a todos os visitantes que mais este ano Estarem aqui junto com a gente Participando desse Motocroz Floresta Azul recebe vocês com muito Cada um de vocês com muita alegria Agradecer a todos os funcionários Que estiveram e estão ao lado de Luiz Alberto Obrigada de coração a vocês Que estão assim ajudando na organização deste evento Agradecer a Luiz Alberto Você rapaz está me deixando uma saudade muito grande Porque a cada dia você aumenta mais o Motocroz Torna a sua festa assim muito mais bonita E o compromisso aumenta para mim também Quero dizer a vocês Que eu acho assim fundamental Que este Motocroz tenha todos os anos Na época do aniversário da nossa cidade Porque como a nossa festa de Natal Já está se tornando uma tradição em nosso município É um evento assim de... Muito bonito, né? Assim de muita emoção Que o povo tem gostado muito aqui Quero assim de maneira muito especial Agradecer ao nosso querido deputado Por estar aqui mais uma vez com a gente No período do aniversário Nas comemorações da festa do aniversário em Floresta Azul Mais tarde, logo mais O nosso deputado federal também vai estar aqui com a gente Vocês sabem que eu não me canso de falar Que são esses deputados Que se tornaram nossos parceiros Nossos amigos Amigos de Floresta Azul Muito antes de serem votados Quero de maneira especial Quero agradecer Como vocês sabem Graças a ele Graças a ele e ao nosso governador de estado Rui Costa É que tivemos a oportunidade De fazermos um trabalho tão bonito Aqui em nosso município Floresta Azul avançou muito E esses dois anos e quatro meses de administração E graças primeiro a Deus E depois a todos os meninos que olharam para a Floresta Azul Com um olhar especial Com um olhar muito carinhoso Mais uma vez deputado Está aqui o nosso agradecimento O nosso reconhecimento Pela atenção Pelo carinho Pelo empenho do senhor e de sua equipe Em qualquer assunto que seja relacionado Pela dedicação Qualquer assunto que seja relacionado A Floresta Azul Tenho certeza Que a nossa administração Está aqui com grande sucesso O senhor é importantíssimo nisso É fundamental Para que essa administração Seja assim tão bem Por fim Quero assim Desejar a todos os pilotos Boa sorte Que Deus proteja vocês E que Como a vida O esporte É como a vida Nem sempre A gente consegue aquilo que a gente quer Então Eu tenho certeza Que vencerão Os melhores De cada categoria Deus abençoe a todos nós E um beijo no coração De cada um de vocês